Nesse curso de verão em 2020, o nosso tema de trabalho será a didática em ensino de ciências e o tema estrutura da matéria. Então, tendo como eixo condutor um tema tão relevante para o ensino de física, química e de ciências naturais especificamente, eu vou trazendo alguns elementos importantes da didática do ensino de ciências que nós consideramos muito no nosso projeto, como as concepções espontâneas das crianças, os conceitos estruturantes e o papel das atividades experimentais. Então, a partir de atividades práticas, leituras e discussões, nós vamos explorar esse tema e conhecer como a gente pode selecionar os melhores conteúdos e atividades a fim de promover maior aprendizagem de nossos alunos sobre esse tema. Espero vocês e até lá!